Estou apresentando o programa História e Causas. Hoje nós estamos falando de Guanabir, 103 anos de Guanabir. E gostaria de trazer à memória tantas pessoas que fizeram a história de Guanabir. E para que a geração de hoje possa conhecer aqueles que não conhecem, passar a conhecer. E foram muitas e muitas histórias. Guanabir tem muitas e muitas histórias. Hoje eu estou só falando dessa particularidade. Ele foi fundado e teve essas figuras. Assim que representou a história de Guanabir. O crescimento de Guanabir. Guanabir em 1920. Juntamente com os demais fundadores. Está Odila e Anega Benta. O Hospital Souto Antônio é atualmente conhecido como a Polimec. E tem atendido a população na área de saúde. Chico Satélite, Dança Kate, Maria Puxadinha. Foram as pessoas, foram as figuras folclóricas de Guanabir. Uma pessoa da nossa cidade. O primeiro cinema conhecido como Cinto Sorboni. O Colégio São Lucas e o Luiz Viana Filho, em toda a sua educação, conduzida por a professora Enedina, o professor Cláudio, o Daniel Landa e outros. Os alunos, antes de adentrar a sala de aula, tinham que fazer o hasteamento da bandeira. Tinha que hastear a bandeira para posteriormente assistir as aulas. Essa é a Igreja do Gentil. Hoje é soterrada pela Barraia de Seraíma, mas com uma réplica já construída na Vila de Seraíma. A Barraia de Seraíma, iniciada em 1950 e terminada em 31366 pelo Departamento Nacional de Obras Contra Seca, de Novos. Temos também a pessoa do seu Luluzinho. O seu Luluzinho tinha um carro que levava água para todo o Guanabir. E esse carro, além de levar água para o pessoal, ainda fazia as propagandas políticas. A gente pode ver ali o nome de alguns prefeitos, né? do Dr. João Berto, aí tinha ali também deputados, né? Que tinha ali os deputados da época, o Lobaldo Freitas e tantos outros aí. E ele fazia aquela propaganda, como não tinha carro de sonho, não tinha carro de sonho Guanabir. Então ele fazia esses, criava esses ofícios, ele entregava água e ainda propagava o nome dos edis e dos prefeitos da nossa cidade. Anteriormente, esse local onde está situado o memorial, a Casa do Andedê, era um local que abrigava aos tropeiros quando vinham para a Vila do Quebra negociar seus produtos. O Guanabir também era conhecido como Vila do Quebra, né? E ali, eles iam para aquele local, ficavam ali negociando, vinham os tropeiros de várias cidades, de São Paulo, de Minas, da Chapada, para fazer o seu comércio aqui no Guanabir. Nós da TV SDB estamos aqui nesta manhã, no memorial da Casa do Andedê. Viemos aqui para pegar algumas informações com relação a essa casa que tem trazido esse grande legado cultural para a nossa cidade. Então, nas vésperas do aniversário de Guanabir, 103 anos, nós estamos aqui para que a comunidade possa, assim, saber realmente como é a nossa cidade. Foi tão linda, né? Tantos anos que está aí. É há muitos anos, né, Dede? 103. 103 anos, então nós estamos aqui para saber alguma coisa, porque muitas coisas a gente vai sabendo aos poucos, mas tem muitas, são tantas novidades, né, que a gente acaba não tendo oportunidade de saber tudo numa mesma pegada. Então, hoje nós viemos aqui para conversar com o Dede, né, Dede, que é a diretora aí da Casa desse Memorial aí. Então, vamos iniciar aqui. Você, Dede. Um bom dia a todos. É com muita satisfação que a gente pode passar um pouco do que a gente sabe a respeito desse memorial, que é tão grandioso e muito importante para todos nós. Nós estamos aqui com a companheira Benedita, da TV SDB, e hoje a gente vai conhecer melhor, para que todos os guanambienses, principalmente a juventude, tome consciência do que significa esse patrimônio para nós. Então, vamos iniciando aí. Você vai nos mostrar aí na casa, né? Então, a partir daqui, nós vamos adentrar a casa e dizer que na primeira gestão do prefeito Nilo Coelho, ele foi muito feliz nesta ideia de comprar esse casarão. A prefeitura comprar esse casarão, para que todo o povo de Guanambi tenha consciência que este é o nosso patrimônio e é aqui que a gente vai rever todo o resgate da cultura guanambiense. Eu convido vocês a adentrarmos aqui o livro de registro do Memorial Casa de Dona Dedé. Aqui nós já temos mais ou menos mais de 2 mil assinaturas nesta reabertura do memorial. Vamos entrando aqui. Aqui nós estamos na sala de Dona Dedé. Olha como esta sala está bonita, toda reformada. É um prazer a gente estar mostrando para vocês tudo isso aqui. Encontramos aqui a foto de Dona Dedé, de Olinda Pereira Martins, o nome de batismo, apelido Dedé. E o seu esposo, Elvésio Martins. Ele é de Rio de Contas e veio conhecer o coronel Zequinha. Era farmacêutico e aqui conheceu Dedé e se casaram. Essa sala, ela foi toda reformada pelos olhos da primeira dama Solange Coelho, onde, na verdade, foi toda reformada. Desde a pintura, os móveis e aqui. Eu gostaria de mostrar a vocês tudo como começou. Antes de ser construída esta casa, o cenário é este aqui, este quadro. Que é pintura da artista plástica Rose Fernandes, mostrando como era antes de construir esta casa. O coronel Zequinha, no século XIX, veio com este projeto arrojado, de construir este casarão para criar os dois filhos, João Zequinha e Dedé. E assim está aqui. Começou com os tropeiros que vinham de longe com sua tropa. E ali trazia o arroz, o feijão, a rapadura. E aqui, a sombra destas árvores que aqui tinham, os animais tinham água para beber. A grande lagoa de Dona Dedé, que se estendia até a feira. Então, os animais ficavam à vontade. E eles faziam a sua troca, o escambo, trocando feijão por arroz, rapadura, o fumo em rolo. Até utensílios eles traziam da Chapada Diamantina, de São Paulo, de todos os lugares para Guanambi. Então, mais ou menos isto aqui que vocês podem mostrar para o povo. Adentrando aqui a sala do seu Nilo Augusto Moraes Coelho, ele que é hoje o atual prefeito de Guanambi. Esta sala, a primeira-dama, Solange Coelho, quis, com muito prazer, dedicar todo o material às suas homenagens que ele recebeu durante, quando era governador da Bahia. E depois, chegando aqui, se candidatou, ganhou as eleições da primeira, da prefeitura. E aqui está a sala de Nilo Augusto Moraes Coelho, atual prefeito de Guanambi. Voltando aqui, entrando aqui, aliás, nós estamos na sala dos deputados. A maioria deles aqui, todos filhos de Guanambi. Aqui nós temos as pessoas que contribuíram, que já foram embora. Aqui nós temos Gessino Coelho, que é o pai de seu Nilo Coelho. E os contemporâneos. A gente vê aqui, Ivana, ali, João Bonfim, Guima. E todos esses aqui, o Charles Fernandes, Vitor Bonfim, seu Nilo, deputado federal. E Luiz Augusto, também deputado. Está faltando aqui ainda o quadro do deputado Arthur Maia. Mas logo, logo chegará para completar este cenário. Então, aqui é a sala dos deputados, filhos de Guanambi. Aí agora a gente chega nesta grande sala maravilhosa, daqui do memorial. A sala de jantar de Dona Dedê. Então, vejam só. Ainda conserva-se a pintura. Foi toda reformada. Esta mesa é ainda a original. A mesa de Dona Dedê. Onde ela se assentava com os filhos. Com as visitas para o jantar, o almoço. Conversar também. Algumas coisas da família. Era tudo aqui nesta sala. Agora, o importante aqui é que esta mesa ainda é a original de Dona Dedê. Isso é muito importante. Aqui também a gente vê, meninos, esta sala aqui de artesanato de Guanambi. Não tinha esta sala. Foi agora nesta gestão, nesta gestão do Nilo Coelho, que Dona Solange teve a ideia de trazer um pouco deste artesanato nosso de Guanambi, principalmente referente ao algodão. Aqui nós temos a escroçadeira do algodão. Temos algumas toalhas feitas justamente por este material. Temos aqui a roda de fiar, tão conhecida a nossa, a roca, onde se faziam os lanzudos. Isso aqui, lanzudo, feito na roda de fiar. Aqui nós temos a almofada de fazer renda. A juventude não conhece, mas é bom a gente mostrar. Aqui os birrios, onde realmente fazem essas rendas lindas. Nós conseguimos também essa almofada. Aqui é algum tecido do tear, tudo de algodão cru. Isso tudo é resgate para nós. Vamos aqui no varandal da casa. A varanda da casa de Dona Dedé, do casarão. Aqui nós estamos vendo o balaústre ainda aqui, que ainda conserva algumas peças antigas, que são máquinas de costurar, bem antiga. Vemos aqui alguns ferros, a brasa. Eu já passei muita roupa com esse ferro a brasa, viu? Então, não tinha ainda energia e a gente passava e ficava bom. O importante é isso. Aqui a gente vê o quintal da casa, né? Ainda bastante conservado o quintal. Vamos aqui para a gente conhecer. Já estão nessa reabertura deste memorial. A sala de estudo. Dona Solange também criou esse momento aqui, justamente para as entrevistas, os estudos dos meninos que vêm aqui buscando conhecimento. Então, a gente, aqui nesta sala, sala de estudo, está aqui montada para isto. Aqui também nós temos a montaria elegante, né? Naquele tempo da argolinha, das festividades com a montaria. Então, temos aqui as caçambas, onde os homens usavam as caçambas. E as mulheres, essa chinelinha, que também é caçamba, porque calça o pé. Tá bom? Por aqui a gente vê a dispensa da casa, ainda com o varal de pendurar carne, pendurar o tocinho para curtir, porque não havia geladeira naquela época para conservar os alimentos, a carne. Aquele cofre ali, que vocês estão vendo ali, foi do seu Braulino, pai de doutor Silvio, que doou a casa. É uma maravilha isso aí para o resgate. Continuando aqui, o sanitário da casa, né? Ainda tem o antigo aqui, o ladrilho, né? Esse piso. E essa pintura que era daquela época foi reformada. Então, aqui está o banheiro. Algumas peças já são modernas, mas não tinha como conservar as antigas. Chegamos na melhor parte da casa, que é a cozinha de Dona Dedé. Aqui nós temos o fogão, é uma réplica. Não é o fogão original, mas é uma réplica. Aqui há alguns utensílios ainda, que se conservam. A gamela de madeira, olha que linda. Onde, com certeza, amassava o bolo. Amassa para construir o bolo, né? Temos aqui também, que eu gosto de mostrar, viu? Essas toalhinhas aqui, ponto de cruz, que o povo doou à casa de Dona Dedé. E uma coisa interessante aqui, esses buleis. Não tínhamos também o quê? Garrafa térmica. E o café, o chá, se conservava aqui na chapa, porque o fogão alinha. Ainda temos aquela peça antiga, algumas louças. O moinho, o pilão, onde tudo era pilado, não era? Era o arroz que vinha em casca, o arroz, o milho para tirar a fubá, o café, torrava-se e pilava no pilão. Depois evoluiu, veio o moinho. Moia-se o café aqui. O pote ali, não é? Não tinha geladeira. Não tinha geladeira, mas é muito bem. Águinha fresquinha, maravilhosa. Ali são os porões da casa. Essas aberturas ali. Esta casa é toda construída em cima de porões. Vamos entrando aqui. Por aqui, a gente vai do outro lado da casa. Eu estou de costa aí, não é? Aqui é o administrativo da casa. Aqui é a salinha de administração. E aqui, nessa casa, tudo isso aqui foi tudo reformado. Tudo ideia de Dona Solange. Um espetáculo. Ela realmente tem um olhar para inovar todo o material. Chegamos aqui na Academia Gonambiense de Letras. Esses livros aqui, todos eles. Eles foram escritos por professores, alunos da nossa cidade. Então, a Academia Gonambiense de Letras está aqui. Quem quiser vir, conhecer, pegar algum livro para ler aqui mesmo, tem ali a sala de estudo. Aqui as moedas antigas. Eu gostaria de falar sobre essas moedas escuras. Elas são chamadas de patacas. Então, qual era a serventia das patacas? Servia de troca. Você tem arroz, eu tenho feijão. Vamos trocar tantas patacas por tantos litros. Que nem era aquilo, não é? Litros de arroz, feijão e assim. Funcionavam as patacas nessa situação. Aqui as cédulas antigas, que o pessoal gosta muito de ver. As cédulas antigas. E aqui o quarto de Dona Dedé. Coisa importante aqui. Fotografar a foto do coronel, o pai de Dona Dedé. Coronel Zequinha. Ele que teve essa ideia, esse projeto arrojado para aquela época. Para construir esse casarão. Ela era bastante devota. Aqui a gente tem algumas... Aqui as fotos dela aos 15 anos. Ele aos 22. Casaram-se e tiveram sete filhos. Aqui você pode ver aqui. Dona Dedé e seus filhos. Nós conhecemos Dona Verbena. Conhecemos Dona Yolanda. Foi nossa professora, não é? Benedita. Então, diretora do Luiz Viana Filho. E chegamos aqui em outra grande sala importante. É a sala de visitas. Então, Dona Dedé recebia as visitas aqui. E todos se assentavam por aqui. Esse joguinho aqui ainda é bastante antigo. E sentavam-se para as conversas. E cuspiam nesta peça aqui, que não se vê mais. A cuspideira. O povo era bastante higiênico, viu? Aqui a gente vê aqui a Bíblia. É uma demonstração de que ela realmente era cristã. E uma mulher de fé. De fé. Tudo isso aqui a gente vê. Esse jogo aqui foi o historiador Dário Cotrim, que ofereceu a casa. Muito bonito. E está fazendo parte aqui da sala de visita. É bom ver também o desenho, não é? Que foi todo reformado. Que era o desenho da época. Todas as casas nesse estilo clássico, decoradas por desenhos, não é? Muito bonito aí. E aí, Dona Dedé, ela nasceu no dia 6 de julho de 1896. Viveu aqui nesta casa. Criou seus filhos. Depois ela contraiu um câncer de mama. Foi tratar em Salvador. Mas depois teve que ir para Belo Horizonte, para a casa dos filhos dela, que moravam lá. E lá ela faleceu aos 76 anos. É mais ou menos um pouquinho da história do casarão de Dona Dedé. E o esposo dela também foi prefeito? É, o esposo dela, Helvécio Martins, foi prefeito. Ele é de Rio de Contas, não é daqui de Guanambi. E foi um dos prefeitos daquela época. Então, aqui também é importante vocês verem isso aqui. A sala dos pioneiros de Guanambi. Esses homens todos, muito importantes, que ajudaram no crescimento da história de Guanambi. Eram comerciantes, eram pessoas que tinham usinas do algodão, que o algodão era pujante aqui, riqueza de Guanambi. Então, esses homens, a gente agradece muito a eles. E tem aí os descendentes deles por aí. Aqui algumas fotos antigas de Guanambi, onde vê aí a primeira prefeitura, Correios, e aí. Eu gostaria de focar aqui, essa foto aqui. Joaquim Dias Guimarães, esse ali. Então, Joaquim Dias Guimarães é importante na história de Guanambi. Foi o pai dele e ele que doaram uma parte das terras de Guanambi para Santo Antônio, porque eles eram devotos de Santo Antônio. Então, doou uma parte dessas terras aqui do município para Santo Antônio. E hoje, Santo Antônio é o padroeiro da cidade. Então, a gente vê que também ajudaram muito. E tem a Fundação Joaquim Dias Guimarães, que é bom que visitem também, porque tem muita coisa de Guanambi, a história de Guanambi. Por sinal, eles vão ter o Abraço da Cidade, não é? Agora, isso. Eles até mandaram convite. Então, agora, no dia 14 de agosto, aniversário de Guanambi, 103 anos de Guanambi. E a Fundação estará presente no Abraço da Cidade. Esse Abraço da Cidade é um legado da Fundação Joaquim Dias Guimarães, e que a gente agora, nesse momento, lembremos-nos da nossa querida Nícia Amaral, saudosa Nícia Amaral, que teve essa ideia de resgatar tudo isso. Vamos ali naquela sala. Esta sala aqui é a sala dos prefeitos de Guanambi. Esses homens que já foram prefeitos de Guanambi. E mulheres. Mulher só dona se exalta, não é? Precisa de vocês aí, viu, meninas? Então, aqui, os prefeitos. Esses prefeitos, esses quatro homens aqui, Balbino, João Exalto, Mário Espínola e doutor José Castro Bastos, esses quatro foram os primeiros. E o primeiro de todos foi coronel Balbino Gabriel de Araújo Cajaíba. Foi o primeiro prefeito de Guanambi. Eles são chamados de intendentes, porque eles não foram eleitos com voto. Então, esses, agora, a partir daqui, foram indicados. A partir daqui, todos já foram eleitos. Inclusive, tem uns aqui que a gente conhece, Seu Binha Teixeira, tem Seu Nilo, que foi a primeira vez, em 1984, foi justamente quando ele teve a ideia de comprar esse casarão para torná-lo uma memória de Guanambi. Então, naquele tempo, foi maravilhosa essa ideia e abriu, depois fechou por conta da pandemia, mas agora reabriu com uma maravilha. É digno de vir visitar. Venha, pode vir visitar o memorial Casa do Andendê. Nós temos aqui um destaque, Dona Cisaltina Rodrigues Donato, a primeira mulher prefeita de Guanambi. Até hoje não surgiu outra. Aqui nós temos os contemporâneos, Seu Nilo, Charles e Jairo. E aqui já tem um preguinho aqui para a hora que terminar, Seu Nilo, a gestão, a gente vai colocar aí. E assim, meninas, é com muito prazer que a gente faz, conta um pouquinho da história. Tem muita coisa. A gente está falando por alto, porque é uma imensidão de coisas. É um resumozinho, bem pequeno. Está certo? Vale a pena. Então, assim, vocês têm alguma pergunta a fazer? Eu queria saber, com relação ao crescimento de Guanambi, como Guanambi tem crescido de uma forma bem estrondosa. é uma cidade aqui do interior que mais tem avançado. Então, a gente tem aqui, quer dizer, os gestores da nossa cidade, a gente tem visto a preocupação em deixar ela arrumada, em aperfeiçoar, em reformar, igual no caso aqui, desse memorial. Então, o que você acha assim, você fala com a gente, qual a ideia que você tem com relação a esse avanço? Um avanço que nem todos... Guanambi já foi distrito de tantas outras... de Monte Alto, de Caixitê, e aí você olha aquela cidade, e hoje Guanambi coloca no bolso. Então, a gente tem que... É louvável a gente ver essas coisas e ver também, e valorizar também os gestores que a nossa cidade tem. Então, o que você fala com relação a esse... explanar alguma coisa? Nossa, é maravilhoso. Eu sou guanambiense. Nasci ali no sítio Caixara. E, então, para mim, é um orgulho crescer, me casar aqui com filhos de Guanambi, ter todos os meus filhos aqui. E quem viu Guanambi ontem e quem vê hoje. Para mim é orgulho. Guanambi é só crescimento. E, realmente, a gente deve agradecer aos gestores que por aqui passaram que cada um deu sua contribuição. E Guanambi cresce a cada dia. Porque é na educação, na saúde, nas políticas públicas. Guanambi tem crescido. E, hoje, Guanambi faz parte do cenário brasileiro como grande cidade de progresso. Como grande cidade de progresso. Polo comercial, educação, saúde. Todos os sentidos. Guanambi depende. Vem de fora, todo mundo comprar aqui. Antes era Montes Claros, Conquista. Hoje, Guanambi já fornece, já é referência para o comércio. Então, isso é gratificante demais. Parabéns, Guanambi. 103 anos de emancipação política. E a gente agradece para sempre. Todos vocês, gestores que por aqui passaram. E o povo de Guanambi. O povo de Guanambi merece, realmente, aplausos. Porque sempre está contribuindo também. Então, é isso. E a gente convida a todos para o dia 14, lá na praça, o abraço da cidade, feito pela fundação. E cantar os parabéns para a nossa Guanambi. Terra de homem valente, de mulher séria. E aqui está a nossa maravilha. Quando a gente entra aqui nesta sala, percorrendo todo o casarão, a gente vê que Guanambi merece todo o nosso respeito. Parabéns, 103 anos de Guanambi. Uma coisa boa que foi feita aqui agora. A participação, levou as informações sendo levadas. Um pouquinho que a gente sabe. Então, é como mais uma vez, chamamos assim Guanambi para participar do abraço, para visitar o memorial, que é um lugar assim. Sim. Oh, Benedita, inclusive, só um pouquinho aqui. A gente deve agradecer às diretoras, às professoras, os professores que têm se interessado em trazer os vossos alunos aqui. A casa está sempre cheia de visitas dos alunos de Guanambi. O Essínia Montenegro, o padre José de Anchieta já esteve aqui, o Getúlio Vargas. professores, alunos e diretores, muito obrigada. E a casa vai estar sempre à disposição para recebê-los. Muito obrigada. Então, está aqui. A TV SDB agradece a sua participação e dizer a você que é muito gratificante ter essas informações, repassá-las a todos os guanabientes, porque, às vezes, tem pessoas que ainda não sabem. Certo. Né? Dessa... 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 Dessa que passa aqui, diz que passa e não tem troca. Hoje é isso. Não tem... Não teve a curiosidade ainda, né? Mas eu creio que, a partir de então, eles irão... Viu? Então, tá. Obrigadão mesmo para vocês. Parabéns, Guanabir, pelo seu aniversário. Parabéns, Guanabir, por seu aniversário. E, finalmente, eu gostaria de agradecer em nome da TV SDB e felicito a Guanabir um feliz aniversário pelos seus 103 anos. E aí